Como recordar eu viver Agora sim Vira o sol daquela E você sabe que eles vão chorar Um dia sim Igual aos outros Eu falava Travimento Queria te sentir Mas qual o tempo Eu fui aprendendo O motivo de entender Que só vai dar Vamos embora Está tão tarde Aprender o que você Seu dia quis fazer Sempre contente Sem exagerar Entender cada momento De um momento a se aceitar E viver E viver aquilo que você Ensinou Oh ho ooo 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 oooom Oh optimize minha Se tem pensar no fim E você vai dizer No alto eu me esforço E você vai dizer No alto agora A briga linha, monta o meu padre menina Peço para nunca ter vestido, bonito, nunca ter vestido Sabe como é bom ser feliz E até cada momento, de um momento a se aceitar E viver aquilo que você me ensinou Sem pensar em que você vai dizer o quanto eu me esforço Você vai dizer no mundo agora Você vai dizer o quanto foi fácil e tão difícil Ficar longe de você Um dia assim, igual aos outros Eu falava pra mim mesmo Queria te sentir Mas só o tempo Eu fui aprendendo Um motivo de entender Que só amanhã Só amanhã Só amanhã Só amanhã Só amanhã Só amanhã E aí 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 E aí